Oiê! Então, eu sempre explico pra galera como é que eu faço arruda queimada. Aí todo mundo vem me perguntando e eu explico, explico, explico e eu fico assim meio na dúvida. Se eu tô explicando certo ou se eu não tô. Então o que eu resolvi? Eu vou fazer um videozinho hoje explicando como que se faz, como que eu flambo a arruda, porque é flambar, né? Então eu peguei, gelavei aqui, elas tão secas, coloquei no papel toalha e vou dar aquela maçadinha assim, pra tipo que machucar as folhinhas dela, pra dar uma... pra seiva dela sair melhor. Vou colocar ela dentro do prato esmaltado, aquele que antigamente a gente adorava comer nele, aqui. Vou colocar uma dosezinha de pinga. Eu coloco um pouquinho de açúcar. Aí eu vou colocar um pouquinho só de açúcar e a gente vem e coloca fogo nessa pinga. E a gente vai... Aí é um processo de muita paciência, porque tem que esperar a pinga pegar fogo. Muitas das vezes ela não pega como deveria. E aí é o seguinte, né? Como a pinga não pegou fogo, que eu acho que é uma pinga de má qualidade, tem mais água do que álcool. O que que eu fiz? Eu peguei meu álcool de cereais, que é um álcool que a gente pode beber, se a gente manipula medicamento, né? Então eu vou colocar só um gulitinho de álcool aqui, pra pegar fogo na pinga. Aí, pegou! Ó, não sei se vai dar pra ver, o fogo tá... Que tá... Que tá... Aí... Agora a gente espera esse fogão e queimando, pegando fogo. A gente não deixa nada inflamável perto, pra não pôr fogo na casa, né? E a gente vai mexendo. Pega uma colher e ó, vai mexendo, derretendo aquele açucarãozinho que ficou lá, você colocou junto com a arruda, e ela vai pegando fogo. E nesse processo, a pinga vai ficando um verde. E vai pegando fogo no álcool, de forma, o que que vai ficar no líquido, não vai ter uma porcentagem alta de álcool. Entendeu? Vai ser algo bem significativo, vamos dizer assim. Vai ficar alguns pigmentos de... da folhinha que tá pegando fogo, que ela tá ficando pretinha. Ó lá. E nisso, a gente vai esperando, né? Ó. E dá-lhe fogo. Estamos flambando a nossa arruda, pra tirar o medicamento. Ela tem um hormônio de limpeza, um hormônio feminino, né? E ele vai tá limpando o útero. No meu caso, como o meu fluxo menstrual é muito pouco, eu tomo no primeiro dia. Agora, quem tem um fluxo muito alto, tem que tomar no último dia de menstruação. Se é cinco dias, é no quinto dia, né? Que vai tá tomando essa arruda. Não vai tomar tudo, vai tomar apenas uma colher de sopa. E essa colher de sopa, sim, vai fazer efeito em você. Você vai ver os... Depois de três meses, mais ou menos, se estiver tomando cinco meses, você vai ver que aquela borra, aquela coisa preta que fica no final, aquela morrinha, que é a borra de café, não vai ter mais. Vai tá limpando, porque aí não vai ficar essas coisas, sabe? Seu organismo vai tá limpo. Agora, é só dar uma esperada pra esfriar. Ó, o fogo acabou, ele acaba sozinho. Na hora que o álcool acaba, ele acaba também. Agora, a gente espera esfriar. E aí, toma uma colherzinha de sopa. Tá pronto. Aí, só mês que vem, de novo, a gente tá fazendo. Tá bom? Valeu, eu espero que você tenha gostado. Beijo! Tchau, tchau.